Obrigado, Robin. Agora, antes de salvar a Liga da Justiça, tem algo que eu sempre quis fazer. Reunidos no Salão da Justiça, encontram-se os maiores heróis do mundo. Flash, a mulher mais rápida da Terra, que está meio fora de forma. Batman, ele sempre diz o nome para ninguém se confundir. Eu sou o Batman. Mulher Maravilha, ela tem braceletes e uma cópia. E iogurte. O Marciano, tomem cuidado, manos. Voltem aqui, manos. E Lanterna Verde, quase tão legal quanto o Ciborgue, que deveria com certeza se juntar à Liga um dia. Malfeitores, cuidado. A Liga está aqui para fazer coisas. Em qualquer lugar, com cuecas para fora. Ufa! Agora, vamos para os nossos veículos. Nós temos heróis para salvar. Então todos nós vamos ter veículos? Legal! Mal posso esperar para entrar no Jato Invisível da Mulher Maravilha. Tá legal, deixa eu ver aqui. Será que é só puxar isso aqui? Ups. Talvez esse aqui. Ai! Droga. Tá bem, tá bem. Eu acho que consegui. Opa! Desculpa! Agora vai! Não deu muito certo. É, vamos ter que ir com você. Entrem todos. Tá bom, vamos... vamos nessa. Apócolipse. Então isso é Apócolipse. Olha, que incrível. Aí, cadê o Marciano? Ainda no banheiro invisível, mano. Dá para pelo menos fechar a porta. Tá fechado. Olha. Ah, fecha, fecha. Acabou o papel invisível, Ravena. Esse é o planeta mais perigoso do mundo. Para salvar a Liga da Justiça, precisamos juntar todas as nossas forças. Batman, você... Batman? Eu sou Batman. Eu preciso que você... Mas cadê ele? Eu sou Batman. Escuta, eu só preciso que você... Para de desaparecer! O que é que foi? Eu sou Batman. Por que você não escuta? Não posso. Eu sou Batman. Diz eu sou Batman mais uma vez e eu te arrebento. Eu sou Batman. Uh, você acabou de ser chutado, mano. Valeu mesmo. Não tem nada que esses sapatos de salto alto não resolvam. Não tem nada que esses sapatos de salto alto não resolvam. Não tem nada que esses sapatos de salto alto não resolvam. Não tem nada que esses sapatos de salto alto não resolvam.